Senhoras e senhores, assim é cada um, a cada uma que está hoje aqui com a gente nesta Convenção União Brasil. Muito obrigado. Primeiro, uma felicidade muito grande, nós estamos hoje aqui reunidos nessa Convenção União Brasil em Ananideu. Nós temos uma experiência parlamentar de oito mandatos dentro do Estado do Pará, sendo quatro no vereador Ananideu e quatro no deputado estadual. O nosso principal negócio é dialogar com as comunidades, atender as direções sanitárias, trabalhar por aquilo que Ananideu está precisando, desenvolver muito mais do que está. Ananideu merece mais do que foi feito até agora, e esse grupo político que está no poder está há mais de 20 anos no poder dentro da município. Precisamos melhorar a saúde do nosso município para que as pessoas possam realmente ser atendidas, para que tenham diagnóstico, para que tenham atendimento, para que tenham retaguarda. Precisamos fazer com que o transporte coletivo de Ananideu e funcione. Hoje o nosso transporte coletivo é caro, ele é precário e não atende a demanda da nossa população. Precisamos fazer com que as pessoas possam ter emprego e renda gerados aqui dentro do município. Precisamos fazer com que Ananideu participe da COP3, com que haja diálogo com o governo do Estado e haja diálogo com o governo federal. Hoje o município encerrou o diálogo com o governo do Estado e tem dificuldades com o governo federal. Com a nossa ascensão à prefeitura, com a nossa chegada no prefeito de Ananideu, o município vai retomar o diálogo com o governo do Estado, estabelecer parcerias para a nossa sociedade, beneficiar a comunidade de Ananideu, a sua população, fazer com que o governo federal invista mais dentro de Ananideu e fazer com que Ananideu possa realmente ter um desenvolvimento que Ananideu merece. Quero agradecer aqui o carinho que são sempre recebidos dentro do Ananideu no nosso município raiz, o município na qual fui criado, na qual tive a oportunidade de, junto com meu pai, minha mãe, e meu pai que hoje não está mais um nasceu do terreno, aqui no Curoçambar, de formar amizades, amigos que até hoje perduram, que até hoje a gente se encontra, ainda joga uma bola quero aqui agradecer a minha família que está aqui comigo, a minha esposa Rebeca meu filho Leoneta, as filhas também, a Camila que não está aqui, o outro filho Gabriel não está aqui mas está aqui a Rafaela, também a La Paula agradecer a todos os pré-creditados pré-creditados aqui que me anteciparam me antecederam, que fizeram suas mensagens e demonstraram a sua luta que estão junto conosco nessa grande guerra, se tem uma coisa toda assim já, foi com coragem e nós precisamos, já que a gente deu, ter coragem pra mudar ter coragem pra mudar ter coragem pra lutar e ter coragem pra demonstrar qual é a realidade que nós vivemos na minha vida que nós vivemos na minha vida porque faz uma coisa que nós vivemos na minha vida que pessoas vivem no technology que você vivemos na minha vida e a história ali que nós vivemos na minha vida é só se encontra ficar nie October 20, números sabemos a que nós vivemos na minha vida e que nós vivemos na minha vida elas vivemos na minha vida Obrigado.